E olha o Ronald, o Wellington Paulista por baixo das pernas, Iago Pikachu, David! Gol do Fortaleza! Tenta avançar, foge da falta, ainda ele, grande lance do Vital, olha o golaço! Gol! Vai, Corinthians! Autorizado vem o Otero, bateu, golaço! Gol! Fez o toque do meio, Giovani, bateu pro golaço! Gol! Gol do Leão! Juninho Capixaba, a bola subiu, trouxe pra direita, disparou! Gol! Juninho Capixaba! Lando de reservas, olha o Marcos Guilherme, na velocidade, cortou, levou pro meio, disparou pro gol, que golaço! Gol! Gol do Santos! É tênis! Para as oitavas de final, boa jogada já do Jadson, lá pela direita vem o cruzamento, a chance do primeiro gol, toque de cabeça, chegou, bateu! Gol! Gol! Viva o Furacão! Autorizada a cobrança, Nenê, com o pé no pé, gol do Fluminense! O corte do Cuesta, falhou na tentativa de tirar o Patrick, chegou no Guilherme, atrasou, vem chute pro gol! Lá dentro! Gol! Do Vitória! Botou no meio, pro Hulk, não chegou pra ele, Romércio, olha o zagueirão, Romércio, choque, golaço! GOLLAÇO! De Romércio! A Tite! E aí E aí